É meus amigos, o mercado brasileiro de motos está cada vez mais dinâmico e esse ano para o ano que vem promete muitas novidades aqui no nosso mercado brasileiro porque todos nós que acompanha aqui o canal do Garage Notícia, mais os outros canais aí que são comunicadores também já está por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso motocicleta brasileiro e o que vai acontecer no decorrer dos dias daqui até o final do ano e a informação agora que está na internet é sobre ela, a queridinha da galera FZ25, será que ela vai sair de linha? é uma pergunta que muitos estão fazendo e agora através de uma fonte direta do Bilma Toca lá na Yamaha foi respondido e agora a gente vai discutir tudo nesse vídeo meus queridos, gostou da ideia do vídeo? já se inscreva, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha dessas informações, beleza? se você precisa no seguro, correto Santana aqui na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele chama ele lá para dar e fala que veio pelo Garage Notícia assim, se você quiser comprar uma moto que é usada e não quer pagar carne em uma moto zero Max Motos também está aqui na descrição, beleza? bora lá! bom, antes da gente começar a falar tudo o que foi discutido hoje pela manhã através do canal do Bil é referente a FZ25, uma moto que é querida por muitos aqui no Brasil e faz um grande sucesso vale lembrar que a FZ25 é uma moto que decorrente a sua concorrente principal aqui no Brasil que é a CB300, é uma moto bem mais defasada em questão de fecha técnica e também inúmeros fatores que deixa a FZ25 atrás da CB300 mas mesmo assim, uma moto sendo mais defasada que a outra, ela ainda está emplacando horrores e no mês passado, em março, vou colocar um print aí na tela do CZ em março, ela conseguiu ficar na frente da CB300, olha que dado interessante, né? mesmo a moto estando mais atualizada, ela conseguiu ainda ficar atrás de uma moto defasada, por assim dizer mas enfim, vale lembrar também que a Honda aqui no Brasil tem quase 1.300 concessionários contra quase 600 concessionários da Yamaha ou seja, Honda tem um pouco mais que o dobro que a Yamaha aqui no Brasil de alcance em território nacional então esses números por si só já é muito impressionante, né? se a gente parar para analisar e depois de muitas fake news disseminadas inclusive eu falei com o Bill Motoka através do WhatsApp ele me mandou os prints, cara, que é inacreditável, não tem como, gente a gente não acreditar, porque os caras foram de base o nível de criatividade para forjar notícias falsas, para, enfim, eu não sei se eles têm a intenção de prejudicar primeiramente mas comenta aí o que vocês acham mas além disso tudo, isso rendeu um contato para o Bill Motoka lá dentro da Yamaha então, de tudo, ainda não foi só ruim, né? ele conseguiu um contato lá dentro, há por 5 anos de canal e ele conseguiu levantar essa informação diretamente lá com as cabeças da Yamaha aqui no Brasil e puderam confirmar para ele, né? que a RFZ-25 permanece firme e forte aqui no Brasil então, você que está na dúvida aí se compra uma RFZ-25 ou não pode ficar tranquilo que ela não vai sair de linha, tá? não vai sair de linha, porque na Índia, você sabe que ela saiu de linha, né? mas a RFZ-25 já estava ruim das pernas por lá só que aqui no Brasil a RFZ-25 vende muito então, por que eles vão vender num produto que está vendendo? não faz sentido nenhum, tá? então, mesmo assim, é uma dúvida de muitas pessoas aqui para o mercado brasileiro mas, depois dessa última informação podemos garantir para vocês que ela não vai sair de linha em relação à atualização que virá também não temos mais informações porque esse tipo de pergunta o Bill não fez se vai mudar ou não mas, decorrente às últimas informações que chegou na mídia ela vai ganhar, possivelmente, né? ali um facelift de leve o que a gente espera desse facelift de leve, né? um painel melhor, um painel mais atualizado um painel TFT, né? que faça jus ali pelo amor de Deus esse painelzinho laranja já deu o que tinha que dar, né? porra, pelo amor de Deus, você não precisa de muito é só dar uma atualizada ali muda a cor, pelo menos muda a cor, né? a cor, pelo menos, já vai agradar coloca o sistema de iluminação full LED nessa moda já de uma vez cara, eu não sei que tara é essa que os caras colocam farol de LED, lanterna de LED e pisca a relógina pelo amor de Deus, já põe todo o conjunto ali de LED a moda já está cara mesmo já coloca ali, né? que custa esse que vai aumentar? não, pelo amor de Deus essas informações que o Bill recebeu não param por aí, tá? inclusive, se você quiser ver o vídeo do Bill Motoka tá aqui na descrição, tá? depois você dá uma coladinha lá ele fala que veio pelo Garage Notícias e as informações que o Bill levantou levanta mais uma pulga atrás da orelha da galera bom, pelo menos eu, quando eu assisti o vídeo eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque o Lander Acevedo que é o contato direto do Bill agora dentro da Yamaha disse que novidades novidades e lançamentos chegarão em 2024 ou seja, não é somente um lançamento que tá pra chegar por agora todo mundo tá na expectativa da iminência e da Teneré 700, né? depois de um easter egg aí que a Yamaha soltou através de um vídeo num sonho de metal também é que não seja o mesmo metal do chassi, né? do chassi da Lander e também da FZ25 se for o sonho de metal do chassi aí lascou mas enfim, brincadeiras à parte a gente sabe que está em iminência a Teneré 700 agora que pra mim vai vir esse ano e tem tudo pra se apresentar no Festival de Interlagos mas pelo que tudo indica, né? depois dessas novidades no plural com toda certeza vai ser mais de um lançamento aí a galera que é a MT15 já ficou, né? pô, eu confesso pra vocês que a hora que eu vi isso aí eu já fiquei daquele jeito, né? então vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai ser apresentado no Festival Interlagos e eu, olha eu tô muito animado gostei demais dessas novas informações e a galera ainda, no último vídeo falou pra mim mano, tem que averiguar as informações mesmo que venha de um canal grande pessoal ainda assim se a gente errar nas informações a gente vem aqui faz uma retratação sem problema nenhum mas agora, mais ou menos é uma fonte direto de dentro da Yamaha então né? por que que os caras iam soltar uma informação dessa se não vai ter nenhum embasamento não faz sentido nenhum beleza? lembrando você também que tá querendo comprar uma FZ25 pode ficar tranquilo que a moto não vai sair de linha e muito pelo contrário ela pode até ganhar né? um facelift então se você quer esperar ou já quer comprar fica a seu critério porque a FZ25 pelo sucesso que ela tá fazendo aí de emplacamentos essa moto não vai sair de linha tão cedo viu, Padão? pode ficar tranquilo que essa moto não vai sair de linha porque a FZ25 ela vende muito aqui no Brasil e ela tem uma excelente aceitação e também esse ano né? é um ano que eu estou vendo a FZ25 avançando de uma forma tão absurda no mercado brasileiro porque uma moto o que não me entra na mente é uma moto defasada está na frente ainda no mês de março ela ficou na frente da CB300 no acumulado geral ela ainda está um pouco atrás mas se continuar nessa entoada aí com toda certeza né? daqui a alguns meses poderemos ver uma reação da FZ25 né? e também aqui no estado de São Paulo onde a Yamaha vende muito a FZ25 é fato, tá meus amigos? eu não estou tirando essa opinião aqui da minha cabeça isso aí você pode pesquisar no epicentro né? onde tem ali Yamaha e Honda que tem as demais lojas as demais marcas ali disputando o mercado a gente consegue ver uma precificação bem baixa e também toda essa história aí de fake news que aconteceu né? que infelizmente nós caímos só fez a Yamaha hypar cada vez mais eu vou mostrar um dado aqui pra vocês só pra vocês terem uma ideia estou mostrando aqui pra vocês uma ferramenta que nós criadores de conteúdo usamos né? pra saber qual que é a tendência de pesquisa que está acontecendo no mercado e como vocês podem ver o tema de pesquisa no YouTube isso aqui é só no YouTube se a gente colocar aqui ó pesquisa na web o número é bem maior olha só como que o gráfico ele estava de uma forma tênue né? até tipo 17 tá vendo? isso aqui é tudo dia 17 e olha depois do vídeo o que que aconteceu ó olha os picos de pesquisa tá muito alto tá crescendo de novo então a Yamaha ela hypou se a gente colocar aqui na pesquisa do YouTube a gente pode ver números ainda que melhores porque olha isso aqui ó tava no dia 17 vindo ali uma pesquisa mais ou menos e olha agora olha isso olha os picos de pesquisa que deu no dia 18 só pra vocês terem uma ideia isso aqui mostra pra gente que a Yamaha hypou de novo então mesmo tendo tudo esse tanto de fake news ainda a Yamaha saiu bem na fita ainda porque ela tá no hype e se lançar uma moto por esses dias aí meu amigo o alcance é gigantesco mas é isso pessoal essa notícia na hora do almoço fiquem com Deus vejo vocês no próximo vídeo e é nóis meu querido tamo junto beijo no coração e fui até a próxima